Música Eu tô com bastante partida também, mano Porra, de BF1 também BF1 já tem um bocadinho aqui Mata, mata Tem umas campiradas nervosas com o dinamite que eu fiz aqui Vou postar assim mesmo Ruchei com a 12 e tal Mas aí quando foi na hora da dinamite Fiquei na portinha da borda do Império lá em cima Só atacando Ah, fralda pros caras Primeira execução Então o Dobrá não assistiu a musiquinha então Pô, o Dobrá trolou aí Essa musiquinha é foda, cara Quando aí dá? Vou ver um spritz Vamos escalar porra oxila não me mata cara se poder ativada este que lindo se poder ativada a senhora batei aqui agora no que lindo Nossa velho, vai se fuder cara, que partida linda cara. Põe ele de sangue, vai ter que jogar muito agora pra você ficar vivo, 3 caras acertando cara. Caralho, moleque 18 barra 3 cara. Puta que pariu. Ah, me matou ainda com outro cara, mano. Porra, eu vou os tiros cara. Mostra mano. Espera ai. Sede de poder ativada. Módulo de arco desesperado. Tô parecendo a mulher, mano. Que roupa você prefere? Eu falo uma ou a outra? Tô pegando o multão, caralho. Pistolinha. Tô parecendo a mulher, mano. Que roupa você prefere? Ah, não me deu mais nada, velho. Ah, vai tomar no cu. Pô, não ganhou a peça dessa merda. Que a peça é safada. Pô, velho, vai se fuder. Caralho. Caralho velho, que partida insana. Nível 8. Veio 8, 31 inta. Ah sim, ta pertinho. Nível 8 tá pertinho então, pô. Pega essa porra Uzi, quer ver? . . . . Ah, o servidor vai cair, puta que pariu. Não, 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 não. Nossa, esse cara tá espotando muito bem, velho. O servidor vai cair, cara, eu não acredito, cara. Puta que pariu. Porra, Doom. Caralho, velho. Olha, eu sei que vocês não tem nada a ver com isso aí, mas... Esse servidor tá uma porra. Ó, caiu. Porra, cara, puta que pariu, velho. Tá um estriga insano, bicho. Ah, caralho.